Alguma coisa o Marília não está conseguindo. Perdeu a bola ali o Gilberto. Marília, Atlético Clube. E aí o Marcelo Fernandes. Você está vendo aí o Lucas Otávio. Benigno Santos, jogador de meio de campo. Boquita. Tiago Gomes. Olha, Gil Bahia. Que bola espetacular lá para o lateral, hein? A bola desviou. Está saindo o pedalinho. Trabalhou exatamente pelo Bruno Eriega. Estava falando agora há pouco do time do Marília. Olha aí a torta. Bruno Farias vai bater o escanteio para o Marília. O Marília está autorizando. O Bruno Farias vai para a bola. O gol, Otávio. Aí o Gabigol. Dominou. Tentado a botar para correr lá na frente o Marquinhos Gabriel. Neca Bahia. Bruno Farias. Aí o Canhoto 10 da equipe do Marília. Gilberto. Desarmar, não conseguiu. Bruno Farias. Agora... David Ibrás tira dali. Marquinhos Gabriel. Zero Marília, zero Santos. E é o primeiro tempo. Trabalhando por ali. Zeca. Marquinhos Gabriel. Lucas Otávio rolando aqui. A bola está chegando aqui no Gabriel. Gabigol. 19 minutos. Valência. Gustavo Henrique. Extraordinários. Neste domingo 11 da noite ao vivo no Sport TV. Agora também com o Filho. Valência. Gustavo Henrique. E o Zeca. Corinthians empatou jogando em casa. RB Brasil foi 0 a 0 lá em Itaquera. No campeonato carioca o Flamengo derrotou o Tigres lá em Duque de Caxias. 3 a 1 para o Flamengo. Esse é o Leandro Costa. Deu uma dançada ali na frente. Ó aqui na cabeça do Thiago. Esse é o Juninho Ortega. Gil Bahia. Mas a bola é do Santos ali com o Valência. Zeca deixou lá para o Valência. Gustavo Henrique. Vem a bola aqui para o Cicinho. Já passamos de 20 minutos. Lucas Otávio. Superliga Masculina. Segundo jogo das quartas de final. Jogos neste domingo 10 e meia da manhã. Campinas e SESI. Depois Canoas e Taubaté. Dois jogos ao vivo. Quartas de final da Superliga Masculina. Bruno Farias. Lucas Otávio errou. E depois o Bruno Farias. Cicinho. Gabriel. Marquinhos. Prendeu o toque. Lucas Otávio. Passe para o Valência. Não foi legal. Zeca tocando lá para o Thiago. Está mandando essa bola para o Lucas Otávio. Lá no meio o Elano. Tenta sair da marcação. Está difícil. De calcanhar para o Lucas Otávio. Devolveu para o Elano. De primeira para o Marquinhos. Gabriel. Hora de bater. O Quinta. Esse é o Bruno Farias. Deca. Torcedor no bate agora não gostou, né? Bola voltou ali para o campo de defesa. Gilberto. Pediu movimentação do Bruno Farias, mas... Tocou aqui para o Deca Bahia. Bruno Farias. Domina Gilberto. Transmissão do Sport TV. Campeonato Paulista. Décima rodada. Serão 15 nesta primeira fase do Paulistão. Boquita. Empurrado ali pelo David Braz. O Bruno Farias. Um jogo que até aqui está fácil para o árbitro Adriano Assis de Miranda, né? Não está sendo exigido, não. O apitador. Esse é o Braga. Evandro Pantaneiro. Valência. Elano. Bota para correr o Marquinhos Gabriel. Chegou Thiago Gomes. Sai. Oquita. Valência. Lucas Otávio. David Braz. Zeca. Thiago Ribeiro. Lucas Otávio. Ainda não tivemos gol na rodada, né? Um jogo já aconteceu. Dois em andamento. Escapou do Deca. Chegou no fundo. A bala bateu no Thiago Gomes. Escanteio para o Santos. Escanteio para o Santos. O Santos bateram aqui pela direita. O goleiro Rodrigo. O Carlos. Arrumando ali. A casa do Marque. Está valendo. Escanteio para o Santos. A bola fechada. Subiu e tirou de lá o Braga. Mas ela está voltando. E é do goleiro. O canal campeão. Vivo. A vida passa na Velosveite. Domina por ali o Braga. Passou mal. A bola para o Moquita. Marquinhos, Gabriel. Bola do Elano lá para o Thiago. Direito. Valência. Levantamento aqui. Gabigol. Dom dominou. O Deca está ali na frente. Gabriel. Rolou atrás para o Lucas Otávio. Deu a bola. Moquita. Da mesma forma que ela incendiou. Está impaciente a torcida do Marília. Moquita. Bola para o Deca. Último colocado em nove rodadas. Só conseguiu dois pontos. Dois empates. Está pegando o Santos aqui. Lumbi pegaram o São Paulo. Gilberto. Esse é o Deca. Deca. Gilberto. Noriega. Vinte e cinco minutos. Zero a zero. Nori. O jogo não mudou, Jota. O Marília. Defender bem. Contra uma equipe que é melhor. Com o time reserva. O time do Santos é superior tecnicamente ao do Marília. Só que. A velocidade. O contra-ataque. Quando recupera a bola. É uma lentidão. A transferência. E o Santos. Não consegue fazer do seu jogo um jogo objetivo. O Santos toca de lado. Bem. Vira o jogo. Está na esquerda. Está na direita. Busca pela jogada. Busca pela jogada. Pelo último passe para a conclusão do gol. Não acontece. De entrosamento também. E de um pouquinho mais de objetividade dos seus jogadores. Olha o Santos saindo ali com dele. Lucas Otávio. Três passes. Dezoito. Quinze. Quantos passes errados. Está chovendo. E não vai parar não. E vem mais chuva por aí. Pois não, Dori? Pois não. O que eu falo? Lá para o Thiago Ribeiro. Gil Bahia. A questão do... E o Gabigol está fora de campo. Já faz uns três minutos. Porque ele saiu para trocar a chuteira. E ainda não conseguiu voltar. Lali para o Mil. Olhou. Viu que o Cicinho estava para a profundidade. Gilberto. Deca. Tu tocou errado. Passa de bola. E com o Elano. Está lá pela esquerda. O Zé. Para ele. Chega na bola. Marcado pelo Gil Bahia. E o... Ficou voltando. A gente está mostrando aqui, Juana. Pois é. Ele ficou fora. O pessoal já... Marcou uma... Ficou falta. Um minuto. O Viver o... Não. Vamos ver essa bola do Elano. É o primeiro tempo em Marinho. Agora que... Vai para a bola o Elano. Juntamento. Bandeira. Recando impedimento. Já estava marcado. O impedimento. Marco Antônio. Canal campeão. Quilômetros de... Ipiranga. Troque. Engens aéreas. Na bola levantada lá pelo Elano. Bateu o Rodrigo Cauch. Passa. Nem subiu, né? Bola de goleiro. São Paulo. Tem Copa do Brasil. Terça-feira contra o Londrina. Bota TV. Depois o Santos tem... O A... Gabigol. Do... Pantaneiro. Esse é o Deca. O Holmes. Na dividida. Gabriel também dividido. Outra vez. Com ele. O Bruno. Que ladrão ali. O Valencia. A primeira dele. Lucas Otávio. Marquinhos. Gabriel. Zero a zero. Zeca vai se apresentando lá pela esquerda. O Thiago toca atrás. Elano. Atravessou essa bola. Mandou para o Cicinho. Cicinho tem o Deca na frente dele. Escapa bem. Tenta chegar no fundo. Bola para dentro. Tira o goleiro. Bola para o Santos. Bola para o Santos. Thiago Ribeiro. Trinta e dois minutos de jogo em Marília. Jogada do Cicinho aqui pela direita. Deu uma entortada. Mandou para dentro. O goleiro conseguiu dominar. E no voleio. Thiago Ribeiro faz um a zero para o Santos. A primeira vez que o Cicinho conseguiu chegar ao fundo. Fácil pela marcação do Deca. Cruzou para o meio da área. O goleiro tirou como conseguiu tirar ali. O campo está na rebatida do Braga. Que foi ruim. Não conseguiu tirar a bola da área. Deu uma bola do Thiago Ribeiro. Primeira vez que o Santos chegou com força. Fez o gol. Thiago Ribeiro faz um a zero aqui em Marília. Gilberto. Boquita. Santos neste momento. Ando para 26 pontos no campeonato. Boquita dividiu. Deca. Mal. O Santos já vai fazer sua primeira alteração. O Cicinho está até... O Mário sentiu aqui já posicionado para entrar no time do Santos. O chão. Chegou ali o... Adriano Assis de Miranda. Torcida no chão. Chegou ali o árbitro Adriano Assis de Miranda. Homenageia aí o Cicinho que vai deixar o jogo com 34. E pronto o Vitor Ferraz. E pronto o Vitor Ferraz para entrar. Eles têm características... Antes Noriega, ou é mais ou menos a mesma? Os dois são muito rápidos. São velocistas. São grandes marcadores. A principal característica dos dois. Essa velocidade, o apoio para o ataque. O Vitor Ferraz fez um jogo muito bom contra o lado esquerdo. E agora vai jogar pelo lado direito. Ele tem essa característica. Ele consegue atuar nas duas laterais. A gente estava mostrando ali numa... Bem aberta, né? O jogo estava lá do lado direito. E o Cicinho caindo aqui. Pelo lado direito, defensivo do Santos. Vitor Ferraz. Lucas Vitor Ferraz. Lucas Vitor Ferraz. Sérgio. 1 a 0. Gustavo Henrique. Valência. David Brás. Gustavo Henrique. Pegou mal na bola. Ele queria fazer o passe para o Zeca, mas acreditou ali por dentro o Thiago Gomes. Juninho Ortega não foi bem, não. Olha o Elano. Chega a Deca. Facilitou. Perdeu para o Marquinhos Gabriel. Recupera-se o Deca. Gilberto. Boquita. Gilberto. Juninho Ortega. Está lá para o Gil Bahia. Tocou mal, mas ainda deu para o Braga. Sport TV. O canal campeão. Sócio torcedor ganha desconto em Brahma. Uma rodada que está começando neste sábado e que vai terminar só na terça-feira, né? Quatro jogos neste sábado, quase na terça-feira. Botafogo e Penapolense, São Bento e Bogi na terça-feira. David Brás. Vitor Ferraz. Bora do Marquinhos Gabriel. Volta o lançamento para o Gabriel. Gabigol. Deca. Tiago. Olha o Elano. Olha o Santos chegando. Bola colada aqui para o Marquinhos Gabriel. O defesa tira. A defesa. Tiago Ribeiro. Arrumou para o pé direito. Bateu. Bate. Rebate. A bola é do goleiro. Estava vendo o segundo gol do Santos nesta chegada aí, Nori. Foi uma blitz, né? O time do Marília precisava jogar. Era só para se defender. Estava tudo bem. Começou a jogar. Aí eles cancaram as limitações que tem. Os jogadores estão apavorados. É palpável. Então a bola está queimando no pé. E eles têm dificuldades, óbvio. Se não tivessem essas dificuldades, o campeonato. O Santos começa a aproveitar esse nervosismo e essa fragilidade técnica do time do Marília. Lucas Otávio. No Marília chega a 19 em 10 partidos. Ou 5. Marília tomou com este gol 19. Só fez 4 no campeonato. David Brasalico. Vem aí o nosso intervalo campeão, hein? Você continua ligado no nosso intervalo campeão. David Brasalico. O Magpédio Gadelha nesse momento. Fabiano Gadelha. Por muito tempo aqui. Em várias temporadas, né, Fábio? Ele passou aqui pelo Marília. O torcida gosta dele, hein? São dois jogadores muito queridos aqui da torcida do Marília. Jogadores que subiram junto com o time da Série A2 para a Série A1. Fabiano Gadelha. Esse é o Vitor Férez. Aperta ali o Deca. Futebol campeão. Campeonato Paulista. São Bernardo e Rio Claro. Neste domingo, 6 da tarde, ao vivo. Davi de Bras. Thiago Gomes. Juninho Ortega. Esse é o Gilberto. Elano. Gustavo Henrique. Valência. Santos vai tocando aí no meio do campo. Bola do Gustavo. Aqui o Bandeira marcou toque do lateral do Santos. Oh, o banco do Marília aí, ó. Jogadores reservas ali do MAC. Amanhã teremos às 11 da manhã, Palmeiras e 15 de Piracicaba. 4 da tarde, Ponte Preto, São Paulo. Amanhã, 18h30. Ituano e Aldax, São Bernardo e Rio Claro. São Bernardo e Rio Claro. Transmissão ao vivo do... Vanderlei ali com o David Bras. Tentou fazer o passo para o Marquinhos Gabriel. Chega a bola no zagueiro, Thiago Gomes. Deca Bahia. Gilberto. Thiago Gomes. Esse é o Juninho Ortega. Marília, portanto, no próximo dia 22, vai ao Morumbi pegar o São Paulo. Deca. Boquita. Gilberto. Deca. Gilberto foi para o chão ali. Boquita. Tentou mandar essa bola para o Gilberto. Aí, atira dali o Zeca. Marquinhos Gabriel. Valeu. Bola do Zeca lá para o Thiago Ribeiro. Vai avançando. Vai chegando. Vai fazendo a aproximação da área. Já está dentro dela. Nori, essa é aquela grama antiga ainda, né? Aquela... Jardim, né? De Jardim, né? O Marília não colocou o gramado que atualmente está nos grandes estádios, né? Então, a gente percebe que com a chuva compromete um pouco, né? É. Está ruim o gramado, pesado. Acho que até é uma mistura de tipos de grama, Jó. Estou olhando aqui. Essa grama mais antiga, a grama mais tradicional. Fica difícil tocar a bola. A bola perde velocidade rápida, mais lenta e proporciona também mais erro. Bruno Farias! Pela primeira vez o Marília levou perigo para o goleiro do Santos. Aos 42, nesse chute do... Ó. É pouco para a torcida... Tão apaixonada. Daqui a pouco o nosso intervalo campeão. Vamos chegando ao final da primeira etapa aqui em baixo. O Ribeiro marcou. David Guerras. Marquinhos Gabriel. No bate e rebate, a bola ficou para o jogador, o Santos. Tirou dali o Deca. Ano, David Brás. O Santos vem de uma sequência de cinco vitórias. No Campeonato Paulista. Valência. Santos e Corinthians, né? Os únicos invictos nesse Campeonato Paulista. Com o RB Brasil lá em Itaquera. 0x0. O Santos vai ganhando aqui. Lucas Otávio. É a informação do Fábio Leopis. Está aí o menino lateral do Santos. O Ribeiro. Mandou para a área. Tira a Braga. Esse é o Evandro Pantaneiro. Gil Bahia. Gilberto. Já já vai terminar a primeira etapa aqui. 1x0 o Santos. Deca. Domina Gilberto. A bola foi tocada ali para o Boquita. Valência caiu. Santos sai jogando. E a bola vem aqui para o Gabigol. O Bandeira dá posição legal. Torcedor do Marília queria impedimento. Está aí o Gabriel. Fez o levantamento. Tira a Braga. Volta a bola aqui para o Gabigol. Tiago Gomes. Devolve a bola. Vitor Ferraz. O Gabriel. A passe foi nas costas do Gabriel. O Gabigol. Gilberto. Vai perdendo mais uma neste campeonato. Você viu ali o Marcelo Fernandes. Toca mal. Toca para fora. O resumo desse primeiro tempo. Noriega. Fazer força, Jota. 1x0 para o Santos. Sem precisar fazer muita força. Falta ali no Elano. O árbitro chega. O Elano deve ter falado alguma coisa. Ele chegou ali e pediu calma para o Elano. A falta foi marcada. Nenhum cartão mostrado. David Brás. Recebendo. Gustavo Henrique. Daqui a pouco no intervalo. Lance. E RB Brasil. A vitória do Flamengo pelo Campeonato Carioca. 0x0. Finalzinho de primeiro tempo em Lins. Pelo Campeonato Paulinho. O Deca. Chegou bem. Toca no meio. Olha o Leandro Costa. Fora. Árbitro Adriano de Assis Miranda. O primeiro tempo. Último lance. Esse chute aí do Leandro Costa. Levando o perigo lá para o Vanderlei. 1x0 para o Santos. Esse é o gol. Cicinho saiu ali do Evandro Pantaneiro. Rebote no goleiro. E o Tiago Ribeiro aos 32 minutos fez o gol do primeiro tempo. 1x0 para o Santos. Fábio Leopice e Joana de Assis. Jogadores deixando o gramado. Falar com o capitão do time do Marília. Tiago, o time se defendeu bem até certo ponto. O Santos, mas quando teve a posse de bola. Dada a primeira fase ao Paulistão. 2. Dos Tiago. Olha o Valência. Estava Henrique tocando ali para o David Brás. Esse é o Gil Bahia. Bruno Farias. Bola volta para ele. Ele toca de primeira. Para a corrida aqui do Gil Bahia. Forte em cima do Gustavo Henrique. Mal começa o segundo tempo. E o Mack já tem o escanteio. Está aí o Bruno Farias para bater esse escanteio. Primeiros momentos da segunda etapa. Chuva forte aqui em Marília. Esse é o Gil Bahia. Colocou lá dentro. Para a defesa tirar. Volta para ele. Bruno Farias. Valência tira. Marília está todo à frente. Gil Bahia. Manda a bola para a área. E o goleiro caiu e pegou. Defesa do Vanderlei. Amanhã, futebol campeão. Seis da tarde ao vivo. São Bernardo e Rio Cláudio. Mais um jogo do Campeonato Paulista. Amanhã, no futebol campeão. Neste domingo. Gustavo Henrique. David Brás. Ainda o David Brás. Pega mal na bola. Lêncio e Bragantino estão empatando em 0 a 0. O jogo começou lá no mesmo horário aqui que o jogo Marília e Santos. Mais nove da noite. Português e Capivariano. O jogo é em Barueri. Braga. Lateral para o Santos. Zeca com Gustavo. Terça-feira o Santos tem Copa do Brasil. Pega o Londrina. Você vai ver ao vivo no Sport TV. Bora tranquila lá para o Rodrigo Cauch. Marília fez uma alteração ali no meio de campo. Tirou o Gilberto. Colocou o Gilberto. Esperar mais um pouquinho para a gente ouvir o Maurício Noriega. Feito essa mexida do Bruno Quadros no mate. Olha o Zeca. Gil Bahia tomou a bola dele. Pediu falta ali o garoto do Santos. O Gil Bahia está chegando. Ele tirou com a coxa esquerda e a bola bateu no braço direito do David Brás. O hábito em tentação. Esse é o Valência. Deu uma travada ali o Evandro Pantaneiro. Thiago Ribeiro. Briga braba ali pela bola. Esse é o Gustavo Henrique. Grupo do Santos. Santos tem 26 pontos contra 10 do segundo colocado que é o 15 de Piracicu. Claro que a briga fica pela segunda vaga, né? Elano. Belo toque do Marquinhos Gabriel. Para o Elano. A devolução. E é tiro de meta. Marquinhos Gabriel. É, Vitor Ferraz, perdão. É, aí o lance, ó. Nenhuma intenção, né, Nuri? Ele estava ali no movimento dos braços. Ou você viu ali alguma intenção do David Brás? Não, ele não tinha nem como pela velocidade da bola, proximidade. Não leva o braço em direção à bola. Dá meio de joelho, dá uma engrossada ali. Em direção ao braço dele, mas sem nenhuma intenção. É, e ficou claro também que foi... Se fosse marcar, seria uma falta ali fora da área e não um pênalti. Ribeiro chegou. Opa! Quase que ele pega o goleiro. Rodrigo Cauch. Do Thiago Ribeiro, hein? Bruno Farias. Bola dele. Zeca. Ribeiro de primeira. Esse é o Braga. Segundo tempo com Marília. Juninho Ortega com Gil Bahia. Está deixando ali para o Braga. Histórias do Marília sobre o Santos na história aconteceram aqui em Marília. Chega bem na cobertura ali o Vitor Ferraz. O Arte já está parando, já está marcando ali uma falta, favorecendo a equipe do Santos. As quatro vitórias do Mack. Vamos dar uma olhada no lance, ó. Thiago Ribeiro. Olha só o goleiro, hein? Se recorrer o Rodrigo Cauch, que parecia não estar acreditando na bola do Thiago Ribeiro em direção ao gol. Thiago. Deca. Esse é o Boquita. O Marília ganhou do Santos em 1975. 85 foi em 2009. Aqui em Marília. 1x0. Bruno Farias. Agamemes para a equipe do Santos. Seis minutos. Aquela mexida do Bruno Quadros. Noriega. Entrada do Gilberto Trindade. Para dar um pouquinho mais de combate ao time no meio canto. Tocava a bola. Sem ser incomodado. A marcação. Para a última linha defensiva. Dos zagueiros e laterais. O Marília não conseguia dar uma olhada para um jogador que tem mais vigor físico nesse sentido. Até para tentar a puxada de contra-ataque também. Porque os volantes do Bruno vão ser de novo daqui a pouquinho. Para a esquerda. Esse é o Gilberto Trindade. Entrou agora há pouco. Desarmado pelo garoto Lucas Otávio. Santos 1x0. Gol do Thiago Ribeiro. O primeiro jogador de um jogador no time do Marília, né, Fábio? Que neste momento está conversando. Tirou dali o Gustavo Henrique. O jogador dele é número 16. E quem sai é o Juninho Ortega. A torcida, pelo menos, nesse momento vai ficar feliz, né, Jota? Vai. Bora do Boquita. Bruno Farias. Bruno Farias. Vai tocando o baque. Gilberto Trindade. Tiago Gomes domina. Esse é o Evandro. Boquita. Braga. Gilberto Trindade. Olha o Deca. Rolando a bola ali para o jogador que vai sair daqui a pouco. Boquita. Não o Boquita. Juninho Ortega. Sport TV, o canal campeão. Caixa. Acompanhe seu FGTS pelo celular. Mostre-se no site. Nesse momento está acontecendo a alteração já informada pelo Fábio Leopici Noriega. Fabiano Gadelha saindo Juninho Ortega. Ele começa, começou a partir do Bruno Coates com três jogadores de marcação no meio campo. Agora ele tira um jogador de marcação para colocar mais um jogador de organização e criação. O Gadelha é muito bom, veterano. Ele tenta alguma coisa. Ele tem boa qualidade técnica. A torcida do Marque não gostou muito da alteração, Jota. Acho que a torcida queria que saísse o Boquita. É, também acho. Ouvimos aqui, né? Subimos o som aqui da torcida do Marília. Quando aconteceu a alteração. Olha a falta aí, favorecendo a equipe do Marília. Falta cometida pelo Marquinhos. Gabriel. Está lá para bater. Torcida do Marque não desiste e continua cantando. Fabiano Gadelha está ali, ó. 16 é o número da camisa dele. Já está ali perto do Gadelha. Bruno Farias faz o levantamento. Olha o Gadelha aí. Primeira participação dele. Saiu o goleiro Vanderlei. Socou a bola! Para fora! O Vanderlei está reclamando com o hábito que teria sofrido uma falta. A gente está acompanhando aqui, ó. Quase que o Marília empata o jogo. Por este ângulo agora, ó. Ele subiu ali, o zagueiro subiu com ele, o Braga. E depois o Bruno Farias mandou a bola para fora. O que ele está reclamando é do braço esquerdo do Braga. Não é proibido que um jogador dispute a bola com o goleiro pelo alto. A argumentação do Vanderlei é que o Braga, com o braço esquerdo, tirou o equilíbrio do Vanderlei na hora, interferindo na jogada. Continua Santos 1x0 aqui, Marília. Gustavo Henrique. Está aí o Zeca. Menino que me parece com personalidade. E agora falta o Pantaneiro no Zeca. Olha aí o garoto do Santos falando com o árbitro. E aí o lance. Tapitando o jogo aqui, o Adriano Assis Miranda. 35 anos. É o quinto jogo dele nesse Paulistão. 2015. Veja aí o Zeca. E o Elano vai bater. 11 minutos. Para. Que bom, né? Precisamos tanto dela. Vai pra bola o Elano. Está valendo o Elano. O levantamento. O desvio do Zagueiro. E o goleiro pegou. Olha aí, ó. O Braga desvia de cabeça. O goleiro está batendo. Gilberto Trindade. Está com a bola ao marido. Gabigol tem o Marquinhos. Gabriel. Ele vai conduzindo. Está rolando a bola para o Elano. Elano arruma. Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Rolou pra trás. Sport TV. O canal campeão. Novo Bravo. Novo Bravo. 16. Seu lado bom nunca foi tão bravo. Segunda-feira tem Seleção Sport TV com Marcelo Barreto. Os convidados do... E além de uma entrevista exclusiva com Neymar. Seleção Sport TV segunda-feira. A partir de uma... E no canal campeão. Gil Bahia. Esse é o Evandro. O Pantaneiro. Totiago Ribeiro. Elano. Ainda Elano. Disputou a bola com o Boquita. O Bato marcou a falta do Boquita. Um do campeonato desde 2009, né? Ficou cinco anos fora. Voltou no ano passado. Infelizmente, pra sua grande torcida, tá aí com... Um a dois. Leandro Costa. Temos jogos pela frente, mas pela campanha do Marília. Pelos dois pontos apenas até aqui. E pela distância do Marília. Rebaixamento. E a projeção da tabela, né? Rebaixamento ali do Gilberto Trindade. Gil Bahia. Esse é o Bruno Farias. E conversando com torcedores do Marília aqui hoje, na cidade, né? Todos eles já jogaram a toalha. Olha o lance aí. O Bruno Farias. Falta marcada. Bola parada pra equipe do Maqui. Aí o Elano, com a sua experiência, orientando. O Gabigol tá ali. O Gabigol tá lá no meio do campo. É o único jogador do Santos que fica lá no meio. Dar o árbitro, Adriano Miranda. Primeiro de faz lá, observações ali pro jogo. Autorizou. Na bola, Gil Bahia. Agora o levantamento. Bola perigosa pro Vanderlei. Faz como o goleiro. Uma grande contratação do Santos, né? Vanderlei foi lá e deu um tapa. Aí o Vanderlei. Bruno Farias vai bater o escanteio. 1 a 0, Santos. Lá na segunda trave. Joga 15 do segundo tempo, Nori. O jogo agora ganha uma característica, Jota. Mais exposto, obviamente. Tirou um jogador de marcação pra colocar um jogador de criação no meio campo. A própria postura do time. A primeira divisão indo embora pela estrada. Isso é apenas o capricho do último passe. O Marília não tem outra opção. O Santos, se tiver um pouquinho de inteligência de acertar o passe, na hora precisa com o espaço, pode resolver o jogo. Thiago Gomes. Nada do campeonato. Serão 15 nesta fase. Se atrapalhou todo ali o Valença, mas o Aten entendeu que houve falta ali. Eu acho que a senhora quebrou o galo do Valença. Teve um braço esquerdo ali do janeiro, mas não sei se foi suficiente pra derrubar. Lucas Otávio. Esse é o Lucas Otávio. E o David Brás. Primeira vez que tivemos o Marília e Santos. Foi há 59 anos. Um pouco da história, né? Trinta e dois jogos, né? Entre o... Bruno Farias. Tentou o lançamento pro Gilberto Trindade. Sport TV é o campeão. Vivo. A vida passa na velocidade. Aproveite. Neste domingo, onze da noite, ao vivo, no Sport TV Extra. O Felipe Andreoli. Arrepondo ali o goleiro Vanderlei. Bola. A Maria Elisa Correia. Barbosa, né? Assistente número dois. Deu saída de bola lá. O Rodrigo Cauch. Do Fábio Leopice. Sobre a situação do treinador, né? Do Bruno Quadros. E... Opa! Rodrigo Cauch. Personalidade ali, mas quase. Matou o torcedor do Marília e do Corazão. Olha aí, ó. Bandeira deu posição legal do Gabigol. Chegou, avançou. Gol do Santos, Marquinhos Gabriel. Dezoito minutos da segunda etapa em Marília. Ele vai abraçar. Fez toda a jogada. Olha aí, a bandeira entendeu que foi a posição legal. Já, já o Nourinho opina. Olha a bola rolada pelo Gabigol. E o Santos faz dois a zero, Nourinho. Aquela história do espaço que o Santos... O Santos ficou ali preparando o bote. Um dos muitos que o Marília aproveitou. Tenho dúvidas sobre a posição do Gabriel. Não deu pra tirar a dúvida. O lance é muito rápido. O zagueiro do Marília tá saindo. O Gabriel está voltando. Faz o giro. Fiquei com essa dúvida em relação à aconteceu. Se era legal ou não. Mas o Santos aproveitou. A Maria Elisa deu prosseguimento ao lance. E o Santos praticamente resolveu o jogo. Vibra o torcedor do Santos. Comemora o torcedor do Santos. Santos vai a dois a zero aqui sobre o Marília. Levantamento do Deca. Tira Vanderlei. Bruno Farias. Da esquerda. Bala pro gol. Gol! Do Marília. Bruno Farias. Esconde fora da área. Marília. Vamos ver como é que foi. Ó. E a bola entra no canto. Marília diminui. Santos dois. Marília um. Belo gol do Bruno Farias. Com a característica do Canhoto, né? Canhoto sempre bate diferente na bola. Tem um estilo. O jogo tava ruim pro time dele. Valência não foi com grande vontade pra Marília. Deu lado pro chute de Bruno Farias. Que foi muito feliz. Fez um belo gol. E o Maqui mudou mais uma vez. E essa substituição já ia acontecer antes mesmo. Entrou o 17. O Thiago Elia saiu o 11. Evandro Pantaneiro. Um gol aos 19. Outro aos 20. Santos dois a zero. O Marília diminuiu. Gil Bahia. Lá no meio pro Thiago Gomes. Ela tira uma do goleiro Vanderlei. Chama ele de frangueiro. Vem a bola. Dá na bola o Vanderlei. Subia também o Braga. A bola é do Santos. Tá querendo aqui o tiro primeiro. Arrumou e bateu. E levou ao perigo. Bela jogada agora do Gabigol. Nauri. O lance do gol do Santos. Do segundo. São legal do Gabriel. A gente tá vendo. Vamos. Na hora que sai o passe. Para o Gabriel. O chute do jogador do Santos. Sai na hora errada. O Gabriel tinha totais condições. Gol legal do Santos. Gol legal e muito bonito do Marília. Do Bruno. Boquita. Olha o Gadelha. A bola. Uma bola. Pela jogada pelo goleiro. Fica fácil para o Vanderlei. Futebol campeão. Amanhã. Essa tarde. Alves. TV. Não se enfrentavam desde 2009. Quando o Marília ganhou zero. E agora o Santos está ganhando. Marquinhos. Gabriel. Marquinhos. O Flamengo. O Flamengo. Tira a Braga. Valência. Comece a falta. E cai. Cartão para o Valência. Mas ele lembrou aquele outro Valência. O trem Valência. Lembra do trem Valência? Olha. E foi o primeiro. Bruno Farias. Lançamento aqui tentando Gil Bahia. Dominou bem. Muito bem. Mas deu certo aqui para o Gadelha. Bruno Farias. Gustavo Henrique interceptou. Bruno Farias. Bola para o Gadelha. Gustavo Henrique interceptou. O Marcelo Fernandes chama a prata da casa aqui de Marília. Lucas Lima. Mas está em casa. A família toda assistindo. É. Lucas Lima. Nasceu aqui. Gabriel. Ele e o Thiago Gomes. Foi bem o zagueiro do Maqui. O Dr. Guilherme. Guilherme dali. Marquinhos. Gabriel. Seu Gilberto. Caiu ali. E não houve falta. Vai sair o Elano. Ali a informação. O Elano que está com a bola. Vai embora. Vai conduzindo ali pelo meio para o Thiago Ribeiro. Devolução para ele. Posição legal. Elano na bola. Vai levantar. Sobra. Lucas Otávio. Bate para fora. 24 para 25. Alteração no time do Santos. Pois não, Joana? Confirmou a alteração. Então saindo o Elano. Entrando o Lucas Lima. A ideia era que ele fosse poupado a partida inteira. Foi muito exigido no clássico, né, Jota? Diante do Palmeiras. Mas é um prêmio mesmo, né, ele entrar e jogar um pouquinho, fora da importância dele e tática para o time, mas justamente para ele poder jogar pela primeira dele. O Elano no jogo, Noriega, saindo agora com 25 do segundo tempo. O Elano já conhece todos os atalhos. O Elano é um jogador de muito boa técnica, de bom passe. Diante, né, não tem mais a velocidade, aquela explosão que tinha no começo da carreira. Mas para um time que o Santos levou a campo hoje, a participação dele foi muito boa. O Lucas Lima dá mais mobilidade, se mexe mais do que o Elano. Com esses espaços que o Marília está dando, pode ser uma boa. Boquita. Entrou na direita aqui o Gil. Com o Peixe. Dominou, tem o Gadelha ali perto dele, tentou colocar na frente. O Gadelha vai para a bola, deu uma travada ali o Zeca. E é tiro de meta. Segundo o Bandeira, tocou por último no Fabiano Gadelha. Sport TV, o canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. Fabio, a gente mostrou agora há pouco o Bruno Quadros aqui. Aquela pergunta que eu deixei no ar para você, a situação do Bruno Quadros, né? Faltando mais cinco jogos, mais quatro na frente, né, para terminar. É, ele já é o segundo técnico com o Luiz dos Reis. Ele assumiu depois que o Maqui perdeu por 3 a 0 do São Bento de Sorocaba. Os dois empates, inclusive, no comando do Bruno Quadros. Não se fala em demissão, até porque o erro maior é na contratação, na formação do elenco, do que no treinador, né, Jota? O Fábio Leopis falando sobre a situação do Bruno Quadros. O Ribeiro escapou da marcação. Sobrou, bateu. Vai lá o goleiro e a bola vai para fora. Finalização do Lucas Lima de fora da área. Depois o Gabigol estava brigando lá dentro. Vamos ver, ó, Lucas Lima bate. E a bola do Gabigol para fora. Está aí o placar para você, Santos. 2 a 1. Mas tem gol, né, brasileiro? Pote que é lá em Linsa. A polinense 1 para Gandino 0. O Mac bateu lá com o Bruno Farias. Olha o Gadelha ali orientando. 4 ali, ó, Braga está lá dentro. Aí o Bruno Farias. Gol do Marília. Quase 28 minutos do segundo tempo. Saiu o Vanderlei. Esse é o Lucas Lima. Outra vez ali o Bruno. Gadelha. Bruno de primeira. Esse é o Lucas Lima. Limpa bem, faz o levantamento. Saiu e pegou o Vanderlei. E o Bruno Farias. Doveman Antitranspirantes. Protege sem irritar sua pele. Logo depois de Marília e Santos pelo Campeonato Paulista. O Campeão. Pressionado. Mas a bola foi tocada pelo jogador do Marília. Arremesso para o Santos. Lucas Lima. Bola para a área. Desça, né, Gabigol? Ele pegou com o ombro na bola. E é tiro de meta para o Marília. A bola do Lucas Lima foi ótima, ó. Ó. Foi com o ombro. Saíram. Marília vai pegar o São Paulo no Morumbi na próxima rodada do Paulistão. Aí do Gil Bahia. Gadelha. Bola para o Deca. Lateral do Marília. Levantou. Gustavo Henrique tira. Completou ali. Santos. Aí o Gabigol. Lucas Lima está acompanhando lá pela direita. O Thiago Ribeiro aqui pelo meio. O Thiago Ribeiro aqui pelo meio. O Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro. Marília. Olha o contra-ata... Santos dá... E o Thiago Ribeiro com calma. Comprece... Para fazer o terceiro gol do Santos. Uma bela puxada de... Santos perfeito. Contra-ataque de Almanac. A bola sai de um lado, vai para o outro. O time do Marília está aberto, com coragem. Está tentando buscar. Tentava buscar o... Joga bem melhor na segunda etapa do que na primeira etapa. Mas o Santos com esse espaço todo para jogar aí. Vira e mexe. Vai ficar na cria. É o Gil Bahia. Gil Bahia. Que está com a bola agora. 1x1, hein? Com este gol, o Santos chega a 21 gols nesse campeonato. 10 jogos. Já ultrapassa aí a média de 2 gols por partido, o Santos. E vou pedir até... A produção que acompanha o jogo. Eu acho que com esse resultado, o Santos já confirma a classificação. Porque ali já garante a classificação. Lucas Lima. Marquinhos Gabriel. O Santos está querendo. Na frente lá para o Lucas Lima. Saída do Boquita. A torcida estava gritando Ricardo Oliveira. Mas quem vai entrar no Santos primeiro aqui é o Renato. Já já vai fazer a terceira alteração. Marcelo Fernandes. Treinador do Santos. Gustavo Henrique. Terça-feira, Copa do Brasil. Santos e Londrina em Londrinas. Noite ao vivo no canal campeão. Joana de Assis parando matérias lá para esse jogo de Candrini e Santos. Boa viagem, Joana. Obrigada, Jota. Super transmissão do Sport TV. Olha o Thiago. Daqui a pouco o Renato no time da Vila. Esse é o Braga. Leandro Costa toca na frente. Tranquila para o time do Santos. Esse é o Zeca. Gustavo Henrique. Bola tranquila para o Boquita. Bruno Farito. Thiago Gomes. Tem o Deca acompanhando lá pela esquerda. Ele prende. O Gadelha também se mexia. Bola para o Gadelha. Sport TV. O campeão. Drama. Só se o torcedor ganha desconto em drama. Quais não, Joana? Só corrigindo. Essa é a terceira e última alteração do Santos. Vai sair o Valência para a entrada então do Renato. 33 minutos do segundo tempo. Experiente Renato. Valência saindo. Marcelo Fernandes no time do Santos. Já, já. Mas pois não, Doniago. Pois não. Isso é para tirar a correria, Joto. O Santos já não precisa daquela correria. O contra-ataque vai aparecer naturalmente. De experiência, de toque de bola, de controle. O Renato dá um bom suporte. Buscar a bola aqui. Ele não está jogando como meia lá, enfiado. Ele fica. O Santos vai controlando. Está botando velocidade e pressão na saída de bola da equipe para o Marília com 3 a 1. Bate na bola o Thiago Gomes. Aí o Gabigol... Bate marcou um toque do Gabriel ali, do Gabigol. A torcida do Santos aqui agora no vento de Abreu. Sendo avisada aqui pelo serviço de som, né? Para não sair tão logo o jogo... Esperar um tempo aí. Boquita. Bruno Farias. Olha o Renato. Nossa produção já fez as contas. E vai falar sobre a possibilidade, né? Do Santos já estar se classificando nesse momento. Porque no final do jogo teremos mais 5 apenas. Vamos a 15 rodadas. Este é a 10. Thiago Ribeiro mete na frente lá para o Gabigol. Zéca. Aqui. Olha o Zéca. Essa bola correu muito. Renato vai lá. Vitor Ferraz. Vem a bola no meio para Lucas Otávio. Lucas Lima. Tira dali Gil Bahia. Logo depois de Marile Santos, o troca de passes aqui no canal campeão. Lucas Lima. Festa aqui no Bento de Abreu. Alguns torcedores do Marilha já estão indo embora. Renato. Volta a bola ali para o David Brás. Últimos 6 anos de campeonato paulista. O Gabigol chegou o papel. Gol! Gol! É o quarto gol do Santos aqui em Marilha. Gabigol! 4 para o Santos. 1 para o Marilha. 4 a 1. Noriega. Dá uma olhada como é que foi, Nori. Passo de Lucas Lima, né? Passo preciso. Armador, habilidoso. O espaço teve muita tranquilidade para finalizar. É uma tristeza para a torcida do Marilha, Jota, mas tem que ver o campeonato que o Marilha joga. Qual é o resultado mais provável em Marilha e Santos? Essa é a vitória do Santos. O problema do Marilha são os outros jogos que o Marilha perdeu. Esse aqui, com o time titular e o time reserva, a chance de vitória do Santos era muito maior. O Santos vai construindo um resultado com absoluta tranquilidade, ainda poupando os jogadores. dos 4 a 1. Nos últimos 6 anos, o Marilha foi campeão 3 vezes, 3 vezes vice-campeão. Mais uma grande jornada no Campeonato Paulista. 15, Gil Bahia. Leandro Costa. Marilha vai pegar o sol. E como o Noriega estava colocando agora, é outro jogo que o torcedor do Marilha, de comissão técnica, todo mundo já sabe. Vai contar com os 3 pontos de jogos contra os grandes, contra o São Paulo. Olha o Gadelha. Deca. Sofreu a falta ali o Boquita. 38 para 39. Santos 4 a 1. 22 gols marcados e 6 sofridos nesse campeonato. Está aí o Gabigol. O Gadelha está lá para bater. O goleiro Vanderlei. O Gadelha está aqui dentro. Não é o Gadelha que vai bater, não. É o Thiago Elias lá. Ele só colocou 2 na barreira. Ele bate direto e o Vanderlei tira. Deu trabalho do Santos. O chute lá do Thiago Elias. E agora a puxada do Santos aí no contra-ataque. Na de trás. Lucas Lima. Ainda a ele. Olha que bola. Estava passando lá o Vitor Ferraz. A bola foi... Você está revendo aí a defesa do Vanderlei. Uma bola era uma falta bem batida pelo Thiago Elias. O Marília faz aniversário no dia 12 de abril, né? O Santos dia 14 de abril. O Marília tem 3 anos. O Santos 103 anos vai fazer. Lucas Lima. Ainda Lucas Lima. Desarmado. Boquita. Gilberto Trindade. Leandro Costa está lá pela esquerda. Domina. Não achou ninguém. Vai ter que devolver. Acabou o Gustavo Henrique. Acabou ali com o ataque do Maqui. Santos vai com dois empates no campeonato. O Marília vai para a oitava derrota com dois empates. Escapa bem aqui o Thiago Elias. Apareceu para cortar ali o Zeca. O Jota. Pois não. E a última vez que o torcedor do Maqui, que já está deixando o estádio, viu o time vencer pela Série A1, foi no dia 2 de abril de 2009. Um 3x0 contra o maior Rivral, o Noroeste de Bauru. Faz muito tempo. Tem batido pelo Thiago Elias. Lucas Otávio. Ele tentou ir para o Gabigol. A bola ficou aqui para o Gilberto. Terça-feira o Série A1. O Jota do Brasil pega o Londrina em Londrina. 7h30 da noite. Transmissão do Sport TV. Terça-feira. Thiago Elias. Mete na frente. Bola boa para o Leandro. Uma pancada. A bola tocou no travessão. Leandro Costa. Que passe do Thiago Elias, hein? Boa jogada. Sem nenhuma pressa, vai lá o Vitor Ferraz para fazer o arremesso. A gente está revendo. Elias tocou. Leandro Costa encheu o pé. Vitor. O ato está parando ali, está marcando a falta. 42 minutos do segundo tempo. Vamos dar uma olhadinha, então, na classificação deste grupo de Santos está ganhando seis pontos. O segundo colocado é o 15 de Piracicaba, com 10. Capivariano e Penapolense ali também na briga por uma vaga. E o último colocado. Todo mundo sabe que o Santos já está com mais uma vitória só. Grupos, né? Na segunda fase, teremos o primeiro de um grupo do grupo. Primeiro contra o segundo. Primeiro contra o segundo. Assim vai até o grupo D, grupo do Santos. Vamos ver quem é que passa para a semifinais. Lucas Orenato. Sabana vem aqui para o Gustavo Henrique. No próximo sábado, pelo Campeonato Pó. Dia 22, o Marília no Morumbi contra o São Paulo. Pela décima primeira rodada. Levantou lá para o Gabigol. Desenvolvido. Dá para bater. Dá para bater. E o goleiro pegou. Dois de acréscimo. Formação do Fábio Leopice. Ele e Joana de Assis. Lá embaixo. Dando todas as informações para você de Marília e Santos. Lucas Otávio com o Renato. Vem aí o troca. Daqui a pouquinho. Seu Marquinhos Gabriel. Puxado, desequilibrado. Desequilibrado. Infiltrou. Pago Riva. Torcedor do Santos que está atrás do gol aqui à esquerda. Pediu o pênalti. Bruno Farias. Leandro Costa. Gil Bahia. Bola bateu ali no Lucas Otávio que até sentiu ali um ligeiro mal-estar. Mas quem ficou caído foi... Pouca coisa a dizer, Noriega, no encerramento aqui nesta vitória do Santos. Mas o mês é o lance que o Santos pediu pênalti, Norió. Ele toca a bola. Ele toca a bola. Percebe? Entre as pernas do Thiago, ele visa a bola. É uma vitória muito boa do Gil Bahia. Não dá para comparar o Santos com o Marília. O Marília é um time já desesperado. Foi um time que tentou encarar o Santos, mas tinha esse problema. Quanto mais aberto o Marília fosse, quanto mais tentasse encarar o Santos, vulnerável, ele ficaria a velocidade ao rápido contra-ataque do Santos. E foi o segundo tempo. Caminou por ali. Jajau troca de passes. De Brás. Santos vai ganhando mais uma. Vai somando mais três pontos no seu grupo. Grupo D. Lucas Lima. Tem cartão ali. O Gilberto Trindade. Rafael Rezende, Ricardo Rocha e o Nédio Carmona daqui a pouquinho no troca. E o Marcelo Barreto apresentando troca de passes. E aí a falta do Gilberto Trindade para tomar cartão e tomou. Era para tomar cartão vermelho. Porque ele não disputa a bola em nenhum momento. A bola está dominada, tranquila, pelo jogador do Santos. Isso aí para mim é agressão. A agressão tem que dar cartão vermelho. Lucas Lima está lá para bater. Finalzinho de jogo. Está 4 a 1 para o Santos. Falta aí para o Santos bater com o mariliense Lucas Lima. Bateu mal. Aliás, não precisava nem dizer. O árbitro Adriano de Assis. Sega a partida aqui em Marília. Décima rodada. Primeira fase do campeonato. O Santos que tem a melhor campanha. Vence aqui 4 a 1. Esse é o primeiro gol. Tiago. Esse gol aconteceu no primeiro tempo. Segundo gol. Passe do Gabigol para o Marquinhos Gabriel. Santos 2 a 0. Aí o gol do Bruno Farias. Diminuindo para o Marília. O terceiro gol do Santos. Tiago Ribeiro. 3 a 1. E o Gabigol. Fez o quarto gol. Santos 4. Mac 1. Aqui em Marília. Estou aqui com o Tiago Ribeiro. Tiago, você fez dois gols na vitória de hoje. Existiu um momento. Há não muito tempo atrás. Em que você quase troca com o Fluminense. E o Serginho me disse no banco. Conversou com você. E que você se acertou. E vai ficar no Santos. Um jogo como esse. Faz toda a diferença para você. Para você ter certeza. Você torna o Fluminense. Então, primeiro que sobre essa troca. Que foi falado na imprensa. Isso foi uma coisa que partiu lá do Fluminense. Em momento algum partiu de mim. Eu conversei com alguns membros da diretoria. Inclusive com o Dagoberto. E o Dagoberto me falou que em momento algum. Antes pensou em me trocar com o Walter. Então, essa notícia a gente sabe. Há muitas coisas que é só especulação. Pode até ser. Mas deixar uma coisa clara. Que jamais partiu de mim isso. De eu chegar em alguém. A gente sabe como funciona. Eu estava lesionado. Fiquei quatro jogos fora. Voltei fora de casa. Enquanto o Palmeiras joguei três minutos apenas. E hoje estou voltando a jogar. Futebol é isso. Vou procurar fazer a minha parte. Demonstração. E se aparecer alguma coisa. Especulação da imprensa. Essa aí já não é comigo. Quer ficar? Eu quero ficar. Eu tenho contrato com o Santos mais de três anos. A partir do momento que... Tranquilo. O futebol é assim, né? Mas como eu falei. Comigo. Eu tenho três anos de contrato. Quero permanecer no Santos. Quando o Santos quiser me negociar ou me emprestar. Aí já é comigo. Está aí o Thiago Ribeiro, autor de dois gols. Fábio. Estou aqui ao lado do Bruno Farias, autor do gol do Marília. Mas um gol que saiu... Até o gol do Marília sai na hora errada. Se o time ainda pudesse alguma coisa no jogo, né Bruno? Infelizmente saímos dois gols atrás do placar, né? Fizemos o gol, mas infelizmente sabíamos da qualidade da equipe. Viam para matar, né? Então a gente não pode dar essas bobeiras ainda mais. A gente se encontra no campeonato. Mas acredito que aos poucos aí é que tivemos uma sequência de derrotas que não deveria ter. Acreditar até o último minuto. Acerta o Bruno Farias que perdeu o jogo, mas ganhou a camisa. Muito obrigado, Fábio. Pois não, Joana? Proventar para falar quem está jogando em casa aqui, que é o Lucas Lima. Todo mundo pedindo a camisa para você, mas essa está prometida para a família. Dá para ver o pessoal pulando ali, que veio prestigiar. A ideia era de poupar. Eu pedi para jogar pelo menos um pouquinho, né? Estar jogando em casa, mas fiquei feliz de ter entrado. Acho que o carinho está aí. Então eu fico muito feliz. Primeiramente, porque foi um jogo difícil. Então fizemos a nossa parte. Você está com quantos familiares ali mesmo? Ah, deve ter uns 50. E vai a camisa, então? A camisa é do meu pai, que eu já tinha permitido para ele. Se eu não der para ele, eu vou tomar a dura. Então, vou ter que dar para ele. Certo para o Santos. Poupou o time, deu para vocês descansarem. Goleada 4x1 para o jogo de terça-feira, que era a grande preocupação do Marcelo Fernando. O jogo de terça-feira era muito importante, mas o de hoje também não deixava de ser. Então, acho que tem que ter um elenco para isso. Então, fico feliz pela partida dos meus companheiros e ajudaram também. Vamos só para a finalização. Vamos mostrar a sua torcida ali, de novo. Viu? A torcida dele ali está ocupando um bom pedaço, viu, Jota? Que família grande, hein? E a camisa vai para o pai. Para o pai do Lucas Lima, que nasceu aqui em Marília e hoje é um jogador importantíssimo no Santos. Vamos dar uma olhada na classificação, então? Vamos lá. Com os jogos deste sábado, você vê a classificação. No grupo A, o São Paulo lidera com 20 pontos. Hoje é o segundo colocado com 15 pontos. Depois o Ituano tem 13. O São Bernardo empatou com o Corinthians. Foi a 12 pontos. E o São Bernardo na última colocação, mas ainda vai jogar na rodada do grupo B. No grupo B, o Corinthians empatou na rodada com 23 pontos. Ponte Preta em segundo com 18. O Corinthians ainda tem aquele jogo com a Portuguesa. O São Bernardo com 13 pontos. O São Bento, 9. E o Rio Claro com 8 pontos. O Palmeiras lidera o grupo C do Campeonato Paulista com 18. O Botafogo tem 12 pontos. O Botafogo tem 12 pontos. O Botafogo tem 12 pontos. A Portuguesa tem 10 pontos. O Linense ganhou na rodada. Foi a 9. E o Marília permanece com apenas 2 pontos. O Santos é que dispara no grupo 4 a 1. Foi a 26 pontos. Contra 10 do 15. Tras amanhã, Capivariano e Penapolense com 9 pontos. O que perdeu na rodada, perdeu para o Linense com 6 pontos. Marília, vitória do Santos. Continua invicto. O Santos nesse Campeonato Paulista fez 4 a 1 aqui. Troca de passes. Apresentação do Marcelo Barreto com toda a nossa equipe da bancada. Boa noite, Barreto. Boa noite a todos. Valeu, Jota. Boa noite para vocês, já que vocês... Da bancada, aqui está ela. Rafael Rezende, Ricardo Rocha e Lédio Carmona. Estão apostos para participar conosco. Pelo Twitter, arroba EsporteV com a famosa hashtag troca de passes. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Futebol 2015. Vivo, a vida passa na velocidade. 4G, aproveite. Caixa, acompanhe seu FGTS pelo celular. Cadastre. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Novo Bravo 2016. Seu lado bom nunca foi tão bravo. Dove-mena de transpirantes. Troca de passes. Quita sua pele. Ebrama. Perdoa ou ganha desconto em drama. Confira a programação completa no site do Canal Campeão. Londres. Xangai. Toronto. Sinat. Nova York. Paris. Vamos com tudo. O Brasil aqui na... É sensacional. Muito obrigado a todos. Esse fantástico trabalho. Tudo pode acontecer. Parece... Mas o sonho se tornou realidade, amigo. Dentro e fora das quadras, o tênis é campeão no EsporteV2. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Oportunidade Amarok. Veja a seguir o melhor negócio em picape. Amarok automática com versões a partir de 119.990 e taxa de 0,99. O mesmo de zero vi... Oportunidade Amarok. Aproveite a melhor oferta para você comprar a sua. Amarok. A força da inteligência. Augustus Waters. Because you're beautiful. O céu é o limite. I love you, Hazel Grace. Quando o amor entra em nossas vidas... I can't... I can't... I can't... I can't... I can't...